Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou compartilhando aqui um pouquinho do almoço de hoje. Já está a batata, ó. Feito no fogareiro aí, ó, de carvão. Olha aqui como está bem quente, muito bom. Já está o fogo aí, ó. Todo vapor com a água para poder fazer a fava. E a fava está bonita, hein, dona Nazinha? Agora eu vou escorrer ela, agora eu vou botar ela para cozinhar. E vou botar uns pedaços de porco dentro, né? Olha que maravilha, bom demais. A água já está fechando. Então a senhora já deu uma escaldada nela, não foi? Dei. Abraão, e é para comer com cuscuz, viu? Isso. Aqui na paraíba é cuscuz. É cuscuz, cuscuz é bom demais. É cuscuz. E aqui, pessoal, já temos, ó, a galinha caipira já cortadinha. Só vou arrumar ela aí agora para colocar no fogo também. Agora aqui está, a gente vai colocar para cozinhar, né, dona Nazinha? Para cozinhar, eu vou botar uns pedaços de carne um pouco, né? As cortezinhas um pouco aqui. Porque é só ouro. Tem esse fogãozão além aí, gente, que aí é topado, viu? É rápido demais. Não, isso é uma maravilha. Homem do céu. Eu estava falando com a Doda. Quando eu morava aqui, Cláudia, a Joana, a Joana chegou, viu, assim, mas eu só cozinhava no fogo de lenha, sabe? Aí ela chegou e me deu um fogão. Comprou um fogão e me deu. Tu acredita que eu só fazia no fogão só o café? Faz tudo no fogão a lenha. Tudo no fogão a lenha. Para mim, a comida era perfeita no fogão a lenha. Você é no fogão a lenha. E é verdade, é muito bom mesmo. E além de ser bem rápido também, né? Olha isso aqui. Na pava eu já vou botar um tempero completo, sabe? Vou botar o alho, um pouquinho de pimenta, sabe? E com um, quando nós tirar, já está pronto. Tudo pronto, já temperado, né? A pava já é... Boa só por ela, né? A Cláudia, a pava, para quem gosta, é um prato cheio, com cuscuz de milho, com carne de porco. E essa galinha caipira? Uma galinha menina. É bom demais. Aqui já está, ó, gente, o local dos temperos. Tem tempero de todo jeito, muito, muito bom mesmo. Aqui já está uns melão, aqui é os pepinos, bem docinho. Aqui está um bolo de mandioca que o Josa fez ontem, gente. Fez com coco, muito, muito bom esse bolo, né, Donazinha? E ele fez ali no fogãozinho, gente, ó. A gente cozinhando aqui no fogão a lenha, vai só colocar aqui dentro, ó. Está bom demais. E já está aí, gente, a pava com a carninha de porco, ó. É só tem fruta assim para temperar. Para temperar. Aí já está cortando a cebola, vai colocar os temperos secos. Igual a Donazinha falou, terminar está tudo pronto, né? É só colocar no prato, gente. E aqui, ó, já está o franguinho caipira, ó. Já arrumei aqui, tudo prontinho. Agora é só escaldar e colocar ali na panela também para a gente cozinhar. Aqui, pessoal, já começamos a fazer aqui, ó, franguinho caipira, ó. Na brasa do carvão, no fogareiro. Aqui já está um pouquinho de óleo, já está a cebola fritando. Já está o sal com alho pisado. Deixa eu dar uma fritada aí também. E aqui já está os temperitos aí que a gente vai usar, ó. Que é comim, coentro, pimenta, açafrão. Olha aí, pessoal, ó, prontinho. Franguinho temperado. Agora a gente só vai colocar para cozinhar. O Santão está aí cortando agora uma rapadura, não é, Santão? Uma rapadura da hora, gente. Isso. Tem bastante ali, gente. Tem um saco de rapadura, ó. É. Toninazinha, pessoal, está ali descascando a batata, olha. É. Essa aqui não é a grafina, é daquela vermelhinha, mas também é muito sequinha. Muito boa. Muito boa. Que diferença tem aí, a grafina? Para essa, né? É. Bem sequinha. E Toninho está saboreando as deliciosas batatas, né, Toninho? É, olha aí, ó. Essa está boa. Muito boa ela. Aqui tem muita dela. Ó. Aqui é mais só dessa mesmo, né, Toninho? Não, não. Aquela que não tem mais... Mais difícil encontrar ela, mas tem muita também. Isso. Mas na perona tem muito essa vermelha. Ela é boa, olha só. Tá bom. Aquela que vende no mercado lá em nós, naquela vermelha aqui, acho que nem tem, né? Porque todo mundo planta dessa. Não. Essa aqui lá não tem, não. Ela mole. É. Essa aqui é vermelha, mas ela é bem sequinha. Bem sequinha. É. Muito boa. E está a Maria também. Bom dia, Maria. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bem. Você como passou a noite? Bem, muito bem. Eu me soco. Eu também. Tirei só nenhum sono. Foi bom. Eu acordei meio com a vaga do poço. O povo aqui acordou logo cedo. Cedo. E meia da manhã já está todo mundo feliz. Todo mundo animado. E o sol já está lá em cima, né? É tudo claro. Aqui já está o Joab, ó. Brincando ali com os prededores. Né, Joab? Ei! 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 Ei, pessoal, todo mundo sentado, conversando. Olhando a paisagem linda. Eu fui te procurar, menininho. Você está aqui? É. É? Está aí tranquilo, mas papai? Não, papai. Está aqui de boa, né, Joab? Está sentado na rede. É, só sentado na rede vendo essa paisagem aqui, ó. Bonita, né, Toninho? Muito bom. É. É, mãe, ele está na rede. Ele está sem uma tonijosa. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui uma salada de fruta. que é a sobremesa para depois do almoço. A Maria já está cortando a manga. E fica bom demais, né, Maria? Só faltou o docinho. Só faltou o escondentado. Só. Se ela quiser, ela tem uma barra. Fica muito bom. Eita, o João. Oi, João. Já está a Patrícia. Olá, Patrícia. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos fazendo a salada de fruta. Já está tudo cortado aqui, ó. Estão baseadas. A Maria está, ali, só descascando e cortando aqui. Já está terminando ali, né, Maria? É isso aí. Está assim. O almoço também está quase pronto. E isso aqui, quando a gente vai tudo terminar de cortar, vamos espremer aqui a laranja, né? Colocar para gelar. Fica muito bom. Está só fritando um tripinho aí, Tony? É, estão fechando uma tripinha aqui para nós comer, meu povo. Uma tripinha aqui de boi. Muito bom. E é aqui, ó, o fogareiro, gente, ó. O fogareiro já fez tanta coisa hoje. Já. Aí, meu povo. Uma tripinha aqui da hora. Olha o olhinho dela. Olha que maravilha, ó. A gordurinha. A gordurinha da hora. Come aí, Cláudia, para você ver como é que vai chover. Delícia. Muito bom. Salzinho. Olha o tachão aí de porco, gente. Carninha de porco frita. Fogão, a lenha. É isso aí, meu povo. Estamos aqui agora com um tacho de porco caipira aqui, né, Cláudia? Isso. Porco caipira, carne de sol, gente, ó. Olha como está bonito. Sol e de boiado. Bom demais. E o fogo é bem quente. O fogo aqui é toda vaporfrida de você, né, Cláudia? Isso. Está no vapor. E a salada está pronta, pessoal. A Maria está só misturando agora o suco da laranja, não é isso, Maria? E essa aqui é fina. Essa é, viu, gente? Não tem leite condensado, né, Cláudia? Não tem, não. Não tem nada de doce. Tem. Aí é só a banana, manga, maçã e... Olha a banana, né? Isso. É a farinha da laranja. E a laranja. E a laranja. Está um baseado, olha. Tamanho família. Tamanho família. Tamanho família. Tem muita gente, né? Isso. Prontinho, Toninho? Está prontinho aqui a carne de porco. Olha, Cláudia. Como é que está bom? Está bem freitinho, né? Está bem freitinho. E o nosso almoço, pessoal, ficou pronto. Aqui já está o cuscuz, olha. Olha que maravilha. Aqui já está a fava com carne de porco. Está o arroz. E já está a costelinha de porco frita, olha. E já está o franguinho caipira. Muito bom. Feijão. Tudo pronto, olha. Maravilha. Maravilha. Life is only a mirror In every person that you meet If someone makes you shiver And sweeps you off your feet Just be strong And find a way to try Olha aí, pessoal, a salada de fruta geladinha. Agora, depois do almoço, vamos se deliciar aqui, né, Maria? Sim. Tá bom, hein, cara? É bom demais. Olha isso aqui, gente. Muito, muito bom. E só fruta mesmo. Só fruta. Colocamos doce nenhum. Tá bem saudável. Olha que maravilha, gente. Vamos lá. Vamos lá. Experimenta aí, Kiki. Pronto, aquela terra toninha. Muito bom. Vamos experimentar aqui também. Três, quatro. Ali tá nevinha. Virar, virar, virar. É, é. Josa e Dona Nazinha conversando. Então, pessoal, finalizando aqui com vocês mais um vídeo, viu? Agradecendo a cada um aí que nos acompanhou aí nesse delicioso almoço em família, essa galinha caipira. É tudo muito bom, né? Estamos aqui na Paraíba. E aqui, ó, por fora aqui da casa do tio Josa, tem esses mandacaru, né? Conhecido também como facheiro. E aqui, pessoal, tem bastante, viu? Por todo o local que a gente anda nas roças, tem esses, facheiro, que é os mandacaru. E eles têm uns que são gigantes, né? Bem grandes. Lá ali na frente também tem mais. Então, é o símbolo do Nordeste, né? Eu acho muito, muito bonito. E agradecendo a cada um de vocês também, viu? Que nos acompanhou. Foi maravilhoso. Aqui está um clima muito bom. Está bem fresquinho, gente. Não está quente. Está muito, muito bom aqui, viu? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um super abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho